E no vídeo de agora, deixa eu trazer pra vocês o pessoal lá do Placar TV, os paulistas, que estão assustadíssimos, malucos com o que pode acontecer com a construção do estádio próprio do Flamengo. Os caras estão malucos, Sormani, Fasicani, Flavinho, os caras estão impressionados com o que pode, assustados com o que pode acontecer se o Flamengo realmente levantar o seu estádio próprio. Eu vou trazer pra vocês o que eles falaram sobre este assunto, então já fica aqui comigo do início ao fim, porque o vídeo tá imperdível. Mas antes, meus amigos, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, o botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Os créditos e imagens de direitos autorais deste corte que eu vou trazer aqui pra vocês agora é lá do Placar TV. E olha só o que o Flavinho, o Sormani, Fasicani, Bernardo, o pessoal lá do Placar TV, os paulistas, falaram sobre a construção do novo estádio do Flamengo. Os caras, sinceramente, estão alucinados, estão assustados, porque se o Flamengo construir, se o Flamengo construir, eu creio que vai construir o seu estádio próprio, eles estão assustados porque vai acontecer isso aqui. Vamos acompanhar. Mas eu posso falar sobre a questão do estádio do Flamengo rapidamente, se me permite? Pode falar demoradamente, se você quiser. Eu conversei ontem com um cara que é muito... É um especialista, muito conceituado aí em língua portuguesa na questão de estádio de futebol. Isso é o projeto que ele desenhou, né? Não, falando sério. Professor Pasquale? Chama-se Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, né? E ele fez um estudo com um desenho, inclusive, do que poderia ser, não o estádio apenas, mas um complexo de futebol do Flamengo na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro, tá? Inclusive, com um cálculo muito relevante sobre quanto o Flamengo poderia faturar o estádio próprio versus quanto o Flamengo fatura anualmente no Maracanã. E os números são assustadores. Isso falando, cogitando um estádio para 75 mil pessoas, tá? É... É o estádio tamanho do Maracanã. É um pouco maior, né? Maracanã não é só 75 mil. Dificilmente vai dar 75 mil hoje. É, mas a capacidade dele... Acho que dentro da final da Copa do Mundo... É não, mas a capacidade é a mesma. É, a capacidade é. Por questões de custos com o Maracanã, o Flamengo fatura 50% daquilo que o Maracanã gera em jogos no Flamengo, tá? Então, anualmente, o Flamengo fatura 230... Entre 200 e 230 milhões de reais por ano no Maracanã. Com o seu novo estádio, a estimativa, né? Nesse estudo conduzido por ele, é de que o Flamengo possa faturar 400 milhões de reais por ano com o seu estádio. E precisaria gastar para fazer o estádio. Precisaria gastar para fazer o seu estádio. E o índice de faturamento subiria para 75%. O Corinthians e o Palmeiras, mais ou menos, faturam com seus estádios. É, o Palmeiras menos por causa do problema do embrólio com a W Torre, que não tem repasses a fazer ao Palmeiras e que despotencializa esses valores. Não, tudo bem, mas o... Claro, sim, sim. A margem de faturamento é 75% se o estádio é próprio. Isso, no caso de um estádio alugado... Dentro do ganho das receitas do Flamengo, isso geraria quase 1,6 bilhão, 1,7 bilhão. Não, porque a gente não pode contar os 400. A gente tem que tirar o que fatura com o Maracanã versus os 400. Ah, entendi. Entendeu? Mas subiria, certamente, o faturamento do clube. Chegaria... O Flamengo bateu 1,3 bilhão no ano passado. Então, se ele bateu 1,3 bilhão no ano passado, vamos colocar mais 50%, 1,5 bilhão, 1,6 bilhão. Sim, mas essa economia viria de onde? Porque você tem que pagar para o Maracanã, mesmo sendo concessionário, uma série de taxas para o governo do estado, inclusive, que o Flamengo não teria de pagar. Entendeu? Isso seria... Só nisso aí você já tem um acréscimo absurdo de 170 bilhões de reais por ano. Então, eu estou fazendo essa pergunta porque a questão do estádio do Corinthians, é que o Santos está alugando para jogar quarta-feira da semana que vem contra o Red Bull Bragantino. Aí eu fui lá nos boletins dos jogos, os Bordeirosos. O que aparece lá é um gasto que, se for o mesmo no Rio de Janeiro, jogos no Campeonato do Rio de Janeiro, você vai ter jogando no Maracanã ou em São Januário ou no Engenhão, no Newton Santos ou no Novo Estado do Flamengo. Agora, tem uma taxa que o Flamengo paga para administrar o Maracanã para o governo. Sim. Então, é essa taxa que ele vai economizar. Quanto que é isso que ele paga? É, isso aí eu não tive acesso ainda. É, é isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. Por quê? O ISS vai continuar pagando. O INSS funcionário vai continuar pagando. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, um fundo para promover o futebol paulista. Será que isso, nessa conta, não entra, por exemplo, todo o comércio, por exemplo, que o Flamengo pode operar dentro do seu próprio estádio? Ah, sim, boa, bem lembrado. Quem é que fica com esse game day? Match day, exatamente. Quem é que fica com esse match day? Se ele aluga, eu imagino que fica com o Flamengo. E não só o match day. Porque se o estádio for um complexo, digamos assim, cultural, comercial... É, se o Flamengo estiver no seu próprio estádio, por exemplo, o meu museu, vai gerar uma receita. Um boulevard, que pode ser um shopping em dia de jogo. Vai ter uma receita. A venda de bebida e comida, por exemplo, no Maracanã hoje, o Maracanã é uma concessão ao Flamengo e ao Fluminense, certo? E quem opera ali bares, restaurantes, também tem essa concessão de fazer isso lá dentro. Esse dinheiro não vai necessariamente para o Flamengo. O Guaraná que vende lá dentro, o Cachorro Quente, tudo mais. Então, mas isso que precisa ser assim mesmo, entendeu? Mas o Flamengo não tem o departamento de Cachorro Quente e de Guaraná. Não, não, ele pode não ter, mas ele pode ganhar em cima disso. Então, o senhor pode ganhar alguma coisa. Mas no Maracanã ele pode estar ganhando também. Ele pode ganhar alguma coisa. Ele pode ganhar alguma coisa. Ele arrecada, mas ele pode arrecadar mais. No seu estádio, ele pode tomar conta desse comércio ser dele. Então, mas eu acho que no Maracanã ele pode ter direito a 100% do que está sendo feito ali no match day. Não sei não, isso não é... Não, pode ser que sim. Não sei não, mas eu estou dizendo que... 100% por quê? Aí quem é que vai botar dinheiro lá para vender Guaraná? Mas eu... Se o dinheiro todo vai para o Flamengo. O cara vai ganhar alguma coisa também. Mas a mesma coisa pode ter o Flamengo. O Flamengo também, como você acabou de dizer, o Flamengo não tem o departamento de Cachorro Quente. Mas ele pode passar a ter. Eu estou falando, ele pode ser responsável pelo comercial de tudo dentro do estado. Ele vai ter um gasto. Um gasto, vai ter um gasto. Mas o importante não é o match day. O importante são os outros seis dias da semana. É aí que você vai ganhar o dinheiro. Porque o Maracanã, quando o Flamengo não joga, ele tem o Museu do Maracanã. Porque o dinheiro é para o... Mas o Flamengo não tem o Museu na Gávea? Tem. Sim. Mas é um museuzinho diferente. Uma coisa é você deixar funcionando. Um lugar que está numa região hoje bastante cirúrgica no Rio de Janeiro em termos de turismo. Por quê? Ah, o que tem no gasômetro? É perto do Porto Maravilha ali. Você tem a rodoviária. Tem o terminal Gentileza agora do BRT. Você tem esse terminal agora com integração. Você tem o Porto Maravilha. E você tem até a proximidade. O que é Porto Maravilha? É a região portuária revitalizada. Onde tem o Museu do Amanhã. Ah, tá. E você tem o aeroporto. Então, você tem pontos de chegada. E tem aquele trenzinho, né? É o BRT. É o BRT que está integrado agora ao... É o terminal Gentileza. Então, Sorumano, você tem quatro vias, ou pelo menos três, de chegada turística. Uma coisa é o cara ir até a Gávea. Outra coisa é o cara chegar e falar, putz, isso aqui é o estádio do Flamengo. Sim, concordo com o Flamengo. Que é um turismo... Dentro desse circuito turístico que você falou, vai no Museu da Manhã... Que é, por exemplo, o Santiago Bernabéu, ele funciona sete dias por semana. Porque dentro do Santiago Bernabéu, você tem shoppings... É, que nem o Orumbi. Lojas, exato. Palmeiras. Né? O Oriente. O Alias tem restaurantes, né? Mas estou dizendo que em alguns outros estádios, você tem... São shopping centers. Ele não tem só a loja do Flamengo. Ele tem uma loja de departamento. Ele tem uma outra lojinha, não sei o quê. Então, o estádio funciona como um shopping. Funciona também como uma particularidade do clube. Então, você vai ter o Museu do Flamengo, a loja do Flamengo, não sei o quê, do Flamengo, ou a lanchonete do Flamengo. Isso tudo tem na Gávea hoje, né? Sim. A loja e o museu. Só que isso pode crescer. Mas você imagina... Aumentar essa recadação. E outra coisa, o tour de visitação de estádio hoje é um case de sucesso para o Real Madrid, porque ele ganha muito dinheiro com isso. E não só isso, o próprio Palmeiras também, né? No tour do Allianz. Tem no Corinthians também, mas... A bomboneira. A bomboneira. Sônia Mané, no dia de Palmeiras e Boca, eu fiquei assustado, cara. Todo dia, a bomboneira. Eu cheguei em Buenos Aires no domingo à noite, né? E aí fiquei terça, quarta e quinta lá. Segunda, terça, quarta e quinta. Cara, segunda, terça, quarta, que a gente esteve ali na região para fazer o material, é impressionante. Porque fica do lado do Caminito, né? Então você tem um lugar que já é convidativo para o turismo. E, cara, fila, 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 fila para entrar no Museu do Boca. Que, assim, é um belíssimo museu tal, mas se a gente comparar com o Santiago Bernabéu com o Barcelona, ele tem uma proporção menor, lotado, e ganha dinheiro. Então, assim, se você coloca na chegada do Rio de Janeiro, nas principais chegadas, o estádio do Flamengo, pô, o cara que está ali fora, é lógico que ele vai entrar lá. Entendeu? Então, assim, é um lugar que vai ganhar dinheiro só... E vai sair esse estádio, Bernardo? Flávio, eu, assim, o que tem no momento é uma intenção do Flamengo, uma conversa com a Caixa Econômica Federal, que é dona do terreno. Não, o dono do terreno é um fundo de investimento privado, tá? Que tem como único cotista o fundo de garantia por tempo de serviço que pertence à Caixa Econômica Federal, tá? Mas houve uma conversa mais política do que técnica, né? Isso foi relatado há duas semanas. Então, assim, a ideia do Flamengo é comprar esse terreno, primeiro aferir o valor desse terreno, para depois fazer uma proposta. Agora, uma questão do edital do Maracanã, que eu acho grotesca, por exemplo, quem comprar o Maracanã, ou se a concessão continuar, né? Haverá três cadeiras no assento do Comitê de Gestão, duas para o Poder Público. Vale a pena. Então, eu vou comprar um estádio que ainda segue com o poder de veto dos caras. Eu tenho uma dúvida. Você, como carioca e flamenguista, não seria uma perda grande, assim, não ter mais o Maracanã como casa, do ponto de vista sentimental do torcedor, e até, de certa forma, entregar para o Fluminense, seu rival? Eu não posso falar em nome da coletividade rubro-negra, mas eu, Bernardo, tá? Eu gostaria que o meu time tivesse um estádio que fosse rentável. Eu falo que eu, corintiano, que também não escondo o meu time, eu preferiria que o Corinthians tivesse ficado no Pacaembu o resto da vida. Tivesse, né, alugado ali, eu prefiro muito mais do que o Caqueira, que, aliás... Se isso não comprometer as finanças, eu acho que não vai do Flamengo, eu preferiria ter um estádio. Eu preferiria ter um estádio. Eu acho que é a tendência, cara. É uma forma de faturar que você não pode abrir mão hoje. É, inclusive, na Itália está acontecendo isso, né? O Juventus já deixou lá o... De Lealp, né? De Lealp. Fez o estádio dele. O Milan está... O Milan não, a Inter. O Milan já comprou o terreno de São Donato. Mas o Milan já... A Inter já está fazendo, né? A Inter ainda não, o Milan sim. Sim. A Roma só não fez por causa das questões arqueológicas lá do terreno de... Esse é o terreno do... Do gasômetro, exatamente. Esse é o terreno do gasômetro, tá? E aí a gente vê ali ao largo... O Maracanã. Lá no alto está o Maracanã. Exatamente. Lá no alto, né? Centralizado. E a gente vê ao largo, aqui embaixo, a região do Porto Maravilha. Porto Maravilha fica ali do outro lado. Se você descer um pouquinho mais, vai ter água ali, né? Na Baía do Maravilha. Isso é o final da Avenida Brasil. Exatamente. Final da Avenida Brasil. Exatamente. Era o caminho que eu fazia para o aeroporto ali de... Bom, a gente fala que a gente morou no Rio todos aqui, né? No São Luísa, não sei se não. Mas era o caminho para o aeroporto. Você vai ali na região de baixo ali. E, claro, é uma região que, inclusive... Olha, ali à direita, onde está a Azul, é a feira de São Cristóvão, né? Isso, exatamente. Pavilhão de São Cristóvão. Pavilhão de São Cristóvão. E o Vasco está ali atrás. O Vasco está um pouquinho... É, está ali um pouquinho mais à direita. Mais à direita ali de São Cristóvão. Se o Flamengo quer faturar os 2 bilhões, e o Flamengo tem, isso é informação, tá? Esse planejamento aí por meio do presidente Rodolfo Landim, que não fica após esse ano, né? Haverá uma nova eleição. É, até porque ele já... Ele não pode ser releio. É o segundo mandato dele. É o segundo mandato dele. O objetivo é faturar 2 bilhões por ano. Essa é a grande meta. E vai ser o novo presidente do Flamengo? Ah, tem grande dúvida, Flávio, assim, porque há candidatos na situação e todos eles brigam pelo apoio do presidente Rodolfo Landim, que você vai apoiar um. Então, você tem o BAP, que é um presidenciável. Você tem o Rodrigo Dunsch, que é o vice-presidente geral e também o vice-presidente jurídico. Então, esses dois surgem como nomes presidenciáveis na situação. E aí, todos eles brigam pelo apoio do presidente Rodolfo Landim, né? Que é um capital político importante. É no final do ano. É no final do ano a eleição, é isso? No final do ano, é isso. Então, para responder o Vinícius ali, eu dou o exemplo de Avejaneda, em que raça independente literalmente ficam separados por 150 anos. É só pegar Maracanã e São Januário, é pertinho também. É do mesmo jeito, é perto do mesmo jeito. Ponte Guarani também, não é? Ponte Guarani, mas ninguém joga no mesmo dia, no mesmo horário. É, você consegue, claro, criar todo tipo... O que essa região precisa ali, pelo menos no meu ponto de vista, de quem frequentou muito ali o Porto, né? Não, não só isso. Passava direto por ali para ir para a rodoviária, viajava... Ele frequentava. Ele frequentava. Passar é outra. Ele frequentava a zona portuária? Não, tonto, porque eu voltava para casa muitas vezes... Pode chamar o apresentador de tonto? É, eu acho que merece. Eu acho que merece. Eu voltava muito de ônibus, né? De São Paulo para o Rio. O que você ia fazer aqui? Você trabalhava lá, você ia fazer o quê aqui? Eu não tenho família aqui? Não, mas a tua família podia ir para lá também. Não, é menos fácil eu me deslocar. É melhor um se deslocar do que vinte, né? Enfim. E, cara, é uma região que ela precisa de melhores alças de acesso, viário. Ah, mas isso é mais para frente. Não, sim, eu só estou nesse jeito aqui. Esse custo seria do suave mesmo, tá? A Pedra do Sal não fica um pouco mais do lado direito? Pedra do Sal? É. Eu não conheço. O Sambão lá. Eu não conheço. É, eu não conheço. É, eu sinto frisco ali e tal. É, não fica ali pertinho, né? É pertinho. É pertinho também, né? É um pedaço legal, assim. É legal. É uma zona portuária que ficou muito abandonada durante muito tempo. Foi revitalizada por causa dos ônibus. E, aos poucos, tá melhorando. É, mas você tinha a Antiga Perimental que... Mas é uma região central, é ótima. É perto do Maracanã. Não, você tinha a Antiga Perimental. Cara, acaba todos os problemas do Flamengo em questão do Maracanã. Se o Flamengo construir o seu estádio próprio, se o Flamengo construir, ainda mais se for naquela localização ali do gasômetro, cara, o Flamengo vai arrecadar, vai arrecadar o triplo que o Flamengo já arrecada, arrecada, usando o Maracanã. O Flamengo, com todo respeito ao Maracanã, o maior palco do mundo, né? O Maracanã é... Pô, nossa senhora. Tem que... Qual o jogador que não gostaria de jogar no Maracanã? Mas, com todo respeito ao Maracanã, hoje o Maraca é uma pedra no sapato do Flamengo. É um prejuízo para o Flamengo. Né? É um prejuízo para o Flamengo. É uma briga desgraçada com questão do Vasco se metendo querendo o Maracanã, né? É... Enfim, enfim, todo mundo querendo usar o Maracanã. Agora o Maracanã pra todos, como o próprio Vasco estampou na sua camisa, só pra cutucar o pessoal do Flamengo. É... Enfim, o Flamengo construindo o seu próprio estádio, vamos... Não vamos ter mais essa dor de cabeça chamada Maracanã, cara. E, infelizmente, o Flamengo não jogando mais no Maracanã, o Maracanã vai virar um elefante branco. Acaba o Maracanã. Já era, porque o Fluminense sozinho não tem capacidade de sustentar o Maracanã. O Vasco piorou. O Botafogo, Ida. O Botafogo administra o Engenhão, né? Tem nada a ver com isso. Mas o problema não é o Maracanã. O problema é que o Flamengo administra o Maracanã. Porque se o Flamengo não administrasse o Maracanã, o Vasco não fazia nem questão de estar lá. Não tinha essa briga. Essa briga por conta do Flamengo. Aí, o Flamengo tendo o seu estádio próprio, vamos ver o que... O que que eles vão arrumar ali, a picuinha, pra querer perturbar a vida do Flamengo. Então, como o próprio Bernardo falou, o pessoal, cara, o Flamengo vai faturar milhões e milhões com o seu estádio próprio. Então, é uma boa o Flamengo construir o seu estádio próprio, a sua casa, começando desde já. Começando ainda este ano de 2024 pra 2025. Creio que em 2029 o Flamengo já inaugura o seu estádio próprio. Tô com fé que isso vai acontecer. Tô com muita fé que o estádio próprio do Flamengo vai acontecer. Vai ser erguido e vamos ter a nossa própria casa. Então, já comenta embaixo. Deixa a opinião de vocês por tudo que o Sormani, Facincani, Flavio, o Bernardo falaram. Aí, comenta, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações.